Música Você sabe que eu te amo Eu te amo Eu te amo, te amo Eu te amo Eu quero que você me ame Eu quero que você me ame Eu te amo Eu te amo Você sabe que eu te amo Eu te amo Eu te amo tanto Eu te amo tanto Eu quero que você me ame Eu quero que você me ame Eu gosto quando você me toca Eu quero que você me toque Eu quero que você me ame 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 Eu te amo, eu te amo tanto, eu te quero tanto Eu quero que você me ame, eu quero que você me ame Eu gosto quando você me toca, eu quero que você me toque Eu quero te sentir, eu quero te ver Eu quero fazer amor com você, toda noite sem fim Eu quero sentir você dentro de mim, toda noite sem fim Eu quero sentir você dentro de mim, eu quero você, eu quero você Essa sensação que nos enche de felicidade E você? Você sabe que eu te amo Eu te amo Eu te amo tanto, eu te quero tanto Eu quero que você me ame Eu gosto quando você me toca Eu quero que você me toque Quero te sentir Quero te ouvir Outra vez Outra vez Outra vez Transcrição e Legendas Pedro Negri